Deixa com o Léo. Tá, vamos falar, acho. Vamos falar, acho. Fica aí. A gente vai falar, acho. Vamos, vamos. Vamos, vamos, amor. Amor não, crowd. Ai, essa piscina é ótima. Ai, eu não vi a pedra, eu acabei esmarrando. Ai, que vai ser muito legal, né? Porque esse calor, né? A gente vai botar a piscina. Ai, a gente vai poder fazer o churrasquinho. Ai, tu pega a tua linguiça. É... Ai, faz churrasco. Ai, a gente vai. Fica molhadinha, mergulha. Na verdade, a gente tem que primeiro mergulhar pra depois ficar molhadinha. A ordem é essa. Ah, não importa a ordem. O importante é o prazer que proporciona. Eu vou falar um negócio pra você, graça. É, vai ser muito maneiro essa piscina instalada aqui. Que ela vai ficar por aqui, assim, mais ou menos. Sabe por quê? A gente vai poder fazer muita festa. Botar um armudo, pagode sertanejo. Anitta. Olha aí. Ah, não. O quê? Você gosta da Anitta? Porra. Eu gosto muito da Anitta, que eu me amarro nela. Meu, cara, que coincidência astrológica, astronômica. Mãe! Oi. É. Porra. Porra. Foi um susto ralentado, porra. O que a mamãe falou pra você, Briti? O quê? Quando for entrar no ambiente, comunica. Oi, tô entrando, que aí não assusta. Quero fará contigo. Já falou, pode ir. Tchau. Não farei, não. Acho que vai particular coisa de família. Tá. Vai, vai. Tá bom, eu saio, eu saio, então. Sentará, Cráudio. Olha, Gui. Fala. Vou levar só você, hein? Ah. Quando tava pra segurar no tubo dele, tu me entra, hein? Mãe, é isso mesmo que eu entendi. Cráudio que tu vai preferir levar pro show um qualquer do que tu levar a tua filha. Tá falando de quem? Do Cráudio. E dá de conta que Cráudio é qualquer? Ô, mãe, pelo amor de Deus, eu acho que o Cráudio não é da família. O Cráudio não tem vírgula emocional com a gente. Fale por você. Porque o que ele me causa internamente é por emoção. Às vezes eu fico achando que nós é irmãs gêmeos. É. Então é isso mesmo, né, mãe? Tu vai levar o Cráudio no show da Anitta. Caraca, meu irmão, show da Anitta, meu irmão. Olha nessa aí, vai ter show da Anitta, que tem ingresso aí, senhora? Eu não falei, a gente quer ir. Eu nem conhecia ela, que cada dia é uma menina nova, que essa eu não conhecia. Não, 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 não é isso, não. Qual o nome dela? Ué, o nome dela é... É... Domenica. Oi, filha, tudo bom? Não é Domenica? Caraca, cheiro forte de atum, hein, amor? Peraí, cara, eu te ligo, hein? Tchau, eu te ligo. Caraca, tu é demais mesmo, hein, brother? Ih, Brito tá se coçando, é mentira. Que parada é essa aí, eu quero ingresso. Quero ingresso, show da Anitta, caô isso aí. Caraca, queridinha, o que que te leva a pensar que você tem mais direito de puxar a Anitta do que eu? Porque eu sou lésbica. Pobre meu senhor. E tem um mano de mulherzinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Ih, eu sou hétero, tem um monte de vozinha lá que eu quero pegar, meu irmão. Tu não pega ninguém, meu irmão, eu vou pegar ninguém. Eu vou pegar ninguém. Eu vou pegar ninguém, eu vou pegar ninguém. Ela tem uma pessoa que tem que criar autoestima. Tá bom? Acabou com isso. É tu que foi tu que vendorou esse lençol aqui? Por quê? Se eu falar que fui eu, vou ganhar um ingresso? Responde sem espertezas. Não, brother, não fui eu, não. Mas quero saber do show da Anitta. Eu vou falar nada mais pra vocês, hein? Agora chegou a hora de botar as cartas na mesa. Que a vida não é jogo de baralho, não, meu irmão. Não adianta tu vir querer botar um buraco, porque na hora que o mamão chegar, tu não vai querer dar um tapão. Aí eu quero ver a porrinha. Que louca. Eu vou chamar o Maik Batu. Falar uma coisa única pra vocês. Assunto sério. Ah, não. A pochete saiu de moda de novo. Eu sabia. Brito, eu comprei 12. Palhaça... Para de palhaçada. Ai, agressiva! Tem a ver com a parada ali do lençol na laje? Tem, tem a ver com a parada do lençol na laje. Gente, o lençol que o Craudio pendurou? Quem pendurou? Craudio. O Craudio? O Craudio? Ai, eu vou espanhar. Mãe! Vai lá, vai lá. E aí, velho? Mãe! Vai lá, vai lá. Só vai lá, brito. Eu não tenho força pra ir lá. Abrito, qual é? Vai lá. Mãe! Caraca, chega. Para. Mãe, olha eu. Meu Deus do céu. Gente, eu não acredito que foi o Craudio, cara. Sim, foi ele. Por quê? O que que tem? É o seguinte. Eu vou contar pra vocês. Conta aí, conta aí. Eu tenho três. Três ingressos do show da Anitta. Eu juro, eu quero mais. Eu quero mais. Exatamente, mas se vocês contar, nós é quatro. Então um vai ficar de fora. Mãe, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou homossexual. Eu já tô com a carteirinha ali, pá, carimbada. Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje. Bem, só o professor, um ingresso é meu. Ah, eu também sou homossexual, então eu tô dentro, foi, fora. E vamos parar esse negócio. O que que as homossexuals tem que ter privilégio de quê? E abrir-te é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar que as vezes até homossexuals a gente não sabe. Que tu não pegou ninguém, vai ganhar uma mulher e tu gosta. Para, cara, porque eu sou hétera, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber. Espelho não vale, espelho não tá valendo. Eu não beijei espelho. A classe assustou, não beijou. Bota aqui, meu irmão. Será que nós vamos parar? Mas, pelo amor, não é um inferno de dia de noite e dia de tarde? Pô, é noite. Vocês sabem da minha dificuldade na vida, gente. Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim? Vocês sabem que se eu não beber de três a quatro e meio litro d'água, que eu recerco? Olha aqui, sei o que eu vou fazer, o... Que é a Xuxa década de 80. A gente vai fazer... A gente vai fazer uma votação. Ah, não, mas é assim que cada um vai votar em si mesmo. Eu não vou sempre votar em mim. Eu, em mim. Até que tem uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá uma ideia, um trem. Um, mas dou várias dentro. Gente, agora tu tá de ativa? Ih, sabe de nada, inocente. Aí, Graça, aqui, eu tive uma ideia. Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo. Que infantil, né? Que matura você, né? Eu gosto de humilhar os outros, né? Fazer um sorteiozinho? Não, já sei. Vou fazer uma competição. Cada um de vocês vai fazer, é... Cantar e dançar a Anitta. Quem fizer melhor, aí ganha os convites. Ah, madurão. Madurão, na verdade. É, madurão. Vamos fazer uma fila aqui. Sincer, desculpa, já ganhei de lavada. Vamos lá, fazendo a fila. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá. Um atrás do outro. Ok, vamos começar. Que fuda, senhor. Aquecendo. Quero ver o primeiro candidato. Tá, eu vou ficar na posição. Tá, qual o seu nome, candidato? É Maico Jackson. Qual a idade? Prefiro não comentar. Tá. Daí você fala valendo. Tá. Valendo. Ok, obrigada. Não, mas tá? Ai, nada a ver. Que dia que eu não concordo. Você não concorda? A Anitta tava se revirando no túmulo. Que isso, brother? Gente, mas a Anitta nem morreu, mãe. Mas tu vê como é que não foi ruim. É a frase, seu nome e seu nome. Marraia Carey. Ok. Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Tá. Desce rebola gostoso, empena-me olhando. Te pego de jeito. Se continuar embrasando comigo, é taca, 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 taca. Maravilhoso. Passei, show, acabou. Isso aqui é o que? O show da Anitta Carolina? É? Cadê o violão? Não toco, brother. Não sei. Só toco aqui, ó. Olha, Marraia! Foi legal, Marraia, foi legal. Eu gostei mais que o original. Eu gostei. Fiz uma versão, bro. Ficou mais. É, agora sou eu. Falta o nome. É British Spree. Ok. Pode começar. Tá. Que isso? Deixa eu abrir. Não! Ué! Que isso? Meu Deus. Quer tirar a roupa aqui? Tá louca? Eu não tenho estrutura pra isso, não, gente. Ó, gente, eu preciso tirar a minha roupa pra mostrar o meu biquíni de fitasorante que tá aqui por baixo. Mas aí tu vai ser descracificada por falta de mérito, né? Eu tô descracificada? Tá, claro que tá. Foi empate técnico. Fica assim, não. Fica assim, não. Não tá vendo que foi empate? Foi? Qual foi o resultado da parada? Empate? É isso? É empate. Tá todo... Isso, bro. Não concordo. Isso não é justo. Não é justo. A vida... Olha! A vida não é justa não, cara. Eu vou falar uma coisa que você levava a tua vida. A vida, às vezes, você tá descalça, que é lycra. Mas ela pode não ser justa como stretch. Trouxe a ferramenta que faltava pra montar a tua piscina. Nossa, mas pra mim nunca faltou ferramenta nenhuma. A chave mestra tava aqui. É mesmo? Olha, Claudio, eu gosto de tu, mas tá difícil. Olha aqui, Claudio. Posso falar? Vamos lá, meu negócio da piscina? Não, não tico. Não, não tico. Você vai resolver isso agora, mãe? Vou resolver agora. Agora? Vou agora, que quando a gente pede as coisas pra vocês, já vou, mãe. Aí quando as coisas na hora, tem que ser do jeito que vocês querem. Olha só, eu acho que tá muito de conversa fiada. Quero de que é o show da Anitta daqui a pouco e eu ainda não dei um tapa no meu visual pra ficar ainda. Nossa, mas tapa tem que ser MMA, né? Pra melhorar MMA. Ô, mãe, a boa é o seguinte. Assim. Tu me dá o ingresso e a gente resolve no corredor polonês. Aqui, ó. Para. Vou te tirar do judô. Vem cá, meu irmão. E que isso? Eu vou te tirar do judô, ma raya. Ai, que saco isso. O que é que tu falou? Saco. Olha, eu falei que eu não quero agressão na minha casa, hein? Eu limpo o resto de maxilar que nem gaveta da cômoda, hein? Caraca, eu não quero agressão não, né, Branta? Que é o quê, meu irmão? Eu quero ouvir meu coração falar. Oi. Eu entendi. Tu quer ver teu coração parar montando piscininha com o Cráudio? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que eu... É, quando eu tô montando piscina... Porque perto do Cráudio eu sinto... Ai, eu sinto um negócio aqui dentro, que é uma coisa tão forte. Tipo... Ai, sei lá. Como se você estivesse colocando a sopa de ervilha pra ferver. E ela... Vamos lá, né? Tá. Tá. Com licença. Tô nojo. Maico, eu também sinto isso com o Cráudio, que a minha mãe falou. Tu sente? Esse cara mexe comigo, sabe? A xixiada, sabe, Cráudio? Não, cara, impressionante. Cara, tudo na vida de pobre é tragédia. Tu ganha convite e vira uma tragédia. Eu quero saber um negócio. Qual dos seus filhos gosta mais ou menos? Ah, eu não sei. Eu acho que a Sarah me puxou mais na beleza. Ai, o Maico tem a minha feminilidade. Ai, a Marraia tem um homem que eu tenho dentro de mim. Eu não graças a nada disso, não. Eu quero saber qual dos seus filhos gostam mais ou menos da Anitta. É isso? Eu não sei, porque tem a coisa... A coisa dos homossexuais é muito forte com a Anitta, né? Ai, também tem a coisa da Anitta que vem com as coisas dos diferentes. Que a Blit é bem diferente. Então, assim, eu não sei. Mas eu sei, você tem que pegar e dar os três ingressos pra eles. Acabou, pô. Como assim? Aí eu não vou? Pô, mas você acabou de falar que... Ai, sei lá, Claudio, vamos curtir esse show. A gente vende os outros ingressos, aí pega e vai o dinheiro. O que que é, mãe? Eu não tô acreditando nisso. Olha, mas se você for capaz de fazer uma coisa dessa... O que? Tu tá me ameaçando? Tá. Com quem que tu aprendeu isso? Contigo. O quê? Tu quer ver esse final de aprender a voar? Cara. Então vamos parar? Ah, é? Tu vai dar esse ingresso pra esse faz tudo aí e vai esquecer teus filhos, brother? Vô, porque ele faz tudo. Faz muito mais coisa. Vamos ver se faz igual a mim, meu irmão. Isso é um absurdo. Respeito sua opinião. Caraca, o que que ele tem que a gente não tem, brother? Muita coisa, Marraia. Essa pergunta não ajuda muita gente. Exatamente. Ele estendeu o varal na cama. Agora, porque ele estendeu o lençol no varal, ele merece ir no show? É. Só que ele mata, gente, mesmo. Sim, merece. Não é qualquer outro que põe o varal pro alto, não. Eu vou, mas é de qualquer jeito. Tu vai mesmo que o show tenha sido cancerado? Como assim? Aqui, tá no Insta da Anitta, o show foi cancerado. Como assim? É isso aí, Marraia. O show foi cancelado porque a Anitta não tem combustível para chegar ao local do evento. Mas, gente, essa mulher não é rica porque ela não pega um carro elétrico, um helicóptero? Mãe, é que rolou outra greve dos caminhoneiros, né? Outra? Meu Deus do céu, caramba, Marraia. Ué, gente, mas a Anitta vai de caminhão pro show? Vai, vai com as minhas amigas. Vai lá. Não quero muxoxo mesmo. Não sou de muxoxo. Mas, não. Que isso? Eu quero alegria. Não tem show, a gente faz show em casa. Tem a oficina, faz a festa. Vou botar meu piquini. Ai, que bom, Katié, que eu já tô com o meu de fita exorante aqui, ó. Escondido. Então, deixa bem escondidinho. Você também vai colocar sunga, Claudio? Não, porque eu não uso sunga. Por isso, só por isso, porque senão eu podia usar, mas eu não uso. Fechou, que top. Aqui em casa a gente usa o nudismo liberado. Sim, ensinei isso pros meus filhos. Amanhã eu tô nua. Eu só não uso sunga porque eu prefiro usar calção mesmo, short. Ah, mãe. Que barato, só tô imaginando o bonecão do posto. Caraca, meu irmão, eu preciso ouvir isso mesmo? Preciso, minha surda, eu preciso ouvir. Como é que tu vai fazer com essa parada da piscina aí com a galera aqui? Um bando de água que tu vai gastar vai ficar carão isso aí. Eu gastar água, não vou gastar daqui de casa, não. E o canário um dia desse não roubou o nosso Wi-Fi? Vou roubar a água dele. Ué, não tem gato de luz, como eu vou fazer gato de água? E o que é o problema, se eu não ficar me olhando assim? Eu, hein? Quem não roubar a água do vizinho que me atira a primeira pedra? Pois é. Meu Deus do céu. Eu falei péro... É a Jocilene, aquela forca! Jocilene, hein? A porca, mas não tem problema, não. Que mesmo com péro, sem péro, a gente vai arrumar água. E aqui, ó, só tem faz malanda. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca.